Informações aqui importantes sobre o mercado da bola do Flamengo Sobre bastidores, né? Ele aperta aí o Rodolfo Landinho, notícia boa aí, entre aspas E algumas outras informações sobre o Thiago Maia Sobre o próprio Mateuzinho, que foi vendido aí, tá bom? Como vocês viram aí, o próprio Vene falou, né? Que o Flamengo vendeu o Mateuzinho Mas continua ainda com uma parte dos direitos econômicos do jogador E numa possível venda do próprio Corinthians O Flamengo ganhou uma boa parte aí em cima Lembrando que essa parte que o Flamengo vendeu aí do Corinthians Uma parte vai pro Londrina, né? Que é onde revelou o jogador Tem aquelas partes também do Londrina no contrato E o Flamengo ficou com outra parte Já no caso do Thiago Maia Caso o Thiago feche com o Internacional Lembrando que o Internacional já contratou um volante Eles estavam apressados pra poder dar tempo de inscrever no Campeonato Gaúcho Só que não chegou nenhum acordo ainda com o Flamengo Até sexta-feira, que é o prazo que eles deram E com isso o Internacional acabou de anunciar a contratação do volante Bruno Gomes Embora isso não impeça a contratação do Thiago Maia, tá bom? Continua em negociação ainda com o Internacional O Internacional ainda já aumentou o valor novamente Só que o Flamengo até o momento não se decidiu E com isso aí O Flamengo também Saiu uma matéria aí que vão contratar Mas o parte de dentro falaram que não, tá bom? Caso o Thiago Maia seja vendido O Flamengo não vai contratar o volante Eles gostaram muito da atuação do Igor Jesus Que foi o destaque no outro jogo É, chegou pra caramba, né? Contra o Bangu Merecia até aquele gol lá Que o gol ele tirou na ponta dos dedos É, e também tem o Raio Lucas, né? Porque a Jof Promessa também Que tava na copinha Foi destaque também Junto com o Igor Jesus E com isso eles não vão contratar o volante Vai ficar o Eric Pulgar, o Gerson e o próprio Alain Com os reforços aí dos garotos, né? Do Igor Jesus e do próprio Raio Lucas E lembrando que o Thiago Maia Tá treinando fora a parte Tá treinando na academia Mas não tá treinando com o elenco, né? Enquanto tá em negociação Ele tá fora a parte Eu acho que é injusto, né? Na minha opinião O Thiago Maia pode render muito ainda Foi o principal responsável Pelaquele título da Copa do Brasil Dentro do Corinthians Naquela majestosa defesa, né? Do Iroberto Saldriban Todo mundo E ele conseguiu ainda salvar Ainda em cima do Da linha da pequena área E da grande área, né? Pra mim foi um destaque Do De 2022 Pelo Flamengo Com o Dorival Júnior Infelizmente o ano passado Foi um ano desastroso Não só pra ele Mas como Pra maioria dos jogadores Dos jogadores Principalmente pra o Gabigol E O Sida pegou muito um pé, né? Mas pra minha opinião É um ótimo volante ainda Mereceu outra chance Embora o Tite Já tenha falado Em algumas coletivas Que Só que é dois jogadores Posição, né? Isso dificulta um pouco Já que já tem o Eric Pugá Já tem o Gerson Já tem o próprio Alain Embora o Gerson Seja um pouco mais adiantado Já tem o Alain, né? E agora com a O destaque aí do Igor Jesus Aí perdeu totalmente o espaço E com isso o Flamengo Tenta negociar, né? Mas vida que segue Tivemos aí também O caso da Lélia Pereira Que Se juntou A Rodolfo Landim Em relação a briga Junto com a CBF Lembrando que no meio do ano Vai ter a Copa América E vai ser nove rodadores Desfalque, né? Dos principais jogadores Só por parte do Flamengo Também uns cinco, seis Tem quatro do Seleção Uruguai, né? O Varela O 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 tudo aí pra poder diminuir de 9 pra 7 mesmo assim ainda vai ficar muito arrodado ainda, né muitos pontos disputados, isso faz toda a diferença no final, a gente viu ano passado a diferença de pontos, né, do Palmeiras em relação ao Atlético Mineiro e Flamengo boa diferença que fez, pro Botafogo aí que deu aquela queda no segundo turno o, a tragédia que foi, né, infelizmente é não conseguir paralisar a Copa América que vai ser um dos principais prejudicados, vai ser o Flamengo vai ser o Palmeiras, vai ser o próprio Atlético Mineiro tem ótimos jogadores aí que serve a seleção do Paraguai, seleção do Chile e não vai ser bom nem pro Brasileirão, nem pros próprios clubes, né mas vamos ver que uma CBF vai resolver, lembrando que eles querem colocar sinais da Copa do Brasil, que seriam em novembro pra dezembro, e alguns jogos do Campeonato Brasileiro, que seriam em novembro arrastar um pouquinho pra dezembro também e vamos ver se a CBF vai acatar, lembrando que infelizmente a CBF tá uma bagunça, né agora com o Dorival Júnior lá na seleção brasileira, a chance de ter muito desfoque por parte do Flamengo é enorme mas coloco nos comentários, certo? a opinião de vocês tivemos também o outro Gabigol, teve no no jogo do Flamengo-Sesk contra o Fluminense ele foi lá prestigiar, né o jogo do Flamengo, lembrando que o Flamengo ganhou 3x7x1, um jogão, né o Flamengo ganhou do Fluminense e o Gabigol teve lá presente, né tirou foto com a torcida e tudo mais, foi bem prestigiado no jogo do Flamengo em relação também ao Flamengo, né tá em primeiro lugar no Brasil com o time com a defesa mais sólida o time titular do Flamengo sob o comando do Tite sofreu apenas 7 chutes a gol, né em 6 jogos no Campeonato Carioca lembrando que o único gol que o Flamengo tomou com o time titular foi lá dentro do Orlando, né aquele empate de 1x1 e no Carioca foi o time reserva lá, o time C, né que tava disputando o Carioca que tomou aquele gol lá que um até o jogador que foi vendido aí pro time do Portugal aí que deu aquela bobeira lá perdeu a bola e o time acabou levando o gol não, bobeira uma jogada bem bizonha mesmo perdeu a bola lá e acabou levando aquele gol tá bom lembrando que o Flamengo se representou se representou agora pela manhã faz treinamento manhã e tarde, né treinamento intensivo pra o jogo dentro do Boa Vista que será terça-feira tá bom, no Maracanã casa cheia também temos a estreia do Matias Vina que voltou ontem de viagem da Itália foi visitar sua filha, né que acabou de nascer e voltou ontem de viagem a estreia dele tava programada dentro do Bangu só que como teve nascimento da filha, né ele precisou viajar pra Itália e acabou desfocando o jogo dentro do Bangu e na terça-feira agora é a estreia oficial dele, né isso é uma boa já que na minha opinião o Ailton Lucas tá bem sobrecarregado tá jogando muitos jogos embora o Varela de vez em quando reveza ali um pouco com ele, né mas o desgaste é muito grande tá bom espero que tenha gostado do vídeo se puder também deixar o like se inscreve no canal vai ajudar bastante créditos e direitos autorais na descrição do vídeo valeu